Oi, oi meus amores! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Começando mais um vídeo com o cabelo nessa situação aqui no canal, gente. Hoje ou amanhã eu irei lavar ele, tá bom? Então ignorem aqui. Hoje é segunda-feira, agora é 10 horas da manhã mais ou menos. Acabei de chegar aqui em casa, lá da minha mãe. E aí agora eu vou colocar as coisinhas que eu lavei lá na minha mãe no lugar. Eu levei pra lavar o pano do fogão, os paninhos da pia, enfim, levei tudo pra lavar e agora eu vou colocar no devido lugar. É tão maravilhoso, né, gente? Ver a casa limpinha e ainda com os panos todos limpinhos. Aqui tá a minha sacola, ó, que eu coloquei tudo, que eu dobrei certinho. Aqui tá a minha sacola, ó, toda dobradinha. Isso aqui é uma mancha de rena que a criatura fez o favor de sujar, tá? Mas não é sujeira. E aí aqui tá tudo limpinho, eu vou colocar tudo no lugar. Hoje tá um dia bem chuvosinho, mas eu tenho que ir na academia, porque sexta eu já não consegui ir por conta da correria que eu mostrei pra vocês. E preciso editar um vídeo, né, pra eu postar ainda hoje. E por mais que o meu dia seja muito simples, eu resolvi mostrar pra vocês o pouquinho que eu vou fazer, tá bom? E eu espero muito que vocês gostem aí desse vídeo. Se gostarem, clica no gostei, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e indica o canal pra um amigo ou pra uma amiga, tá bom? Então é isso, bora lá conferir o vídeo. Saúde, amém. Gente, olha só o que eu trouxe da minha tia, um pedacinho de empadão, que é maravilhoso o empadão dela. Então eu vou colocar aqui na geladeira pra vamos comer depois. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Terminei de colocar os panos, coloquei aqui o tapete, o tapete também da cozinha e o pano aqui do fogão. Os outros que estão aqui dentro da sacola, ó, estão limpinhos também, que é a capa do bujão, a toalhinha do banheiro e também um pano ali da pia. Aí eu coloquei uns novos aqui, então estão limpos também, o do banheiro também, ó. Tá limpinho. E aí quando eu for limpar a casa de novo eu já tenho esses reservas aqui limpos, tá? Então eu vou guardar esses aqui que estão limpinhos pra próxima vez que eu limpar a casa, né? Cheguei a gorrinha da academia e, gente, como não deu tempo das minhas coisas descongelarem, né, porque a bonita esqueceu. Com esse frio aqui, se não tirar da geladeira pelo menos uns dois dias antes, não descongela. Eu vou tirar aqui da geladeira o meu frango e o meu feijão cozido ali, que não tá temperado ainda, que aí de noite eu vou fazer um pouquinho de comida. Que como agora eu não vou comer, comida de noite eu tenho que comer, né? Não dá pra ficar um dia sem comer um alimento, né, de sustância. Aí agora eu vou comer, gente, esse empadão aqui que eu mostrei pra vocês, eu ganhei da minha tia, que tá maravilhoso, gente, ela coloca bastante requeijão, bastante frango, super fitness. Aqui no caso ele tá gelado, que eu não tenho como esquentar, né? Não sei, acho que ele é meio estranho colocar pra esquentar na panela. Então eu tô comendo gelado mesmo. Mais pra frente eu quero ver se eu consigo comprar um micro-ondas. Faz bastante falta. Coisas que mais pra frente, se Deus quiser um dia, eu quero comprar uma máquina de lavar roupa, né? Um micro-ondas. Uma televisão, que inclusive algumas pessoas me perguntam se eu tenho. Não, eu não tenho televisão. E um fogão mesmo, que tenha forno, né? Pra eu inventar umas receitas. O princípio é isso. Se Deus quiser um dia. 6 e 20 da tarde. Faz pouquinho tempo que eu terminei de editar. Só esperei renderizar aqui, ó. Gente, demora muito pra editar vídeo. Meu Deus do céu. Eu levo mais ou menos umas 4 horas pra editar. Enfim, agora vou passar aqui. Enviar vídeo. Deixar passando enquanto eu vejo alguma coisa ali pra me comer. Vou ver se as minhas coisas descongelaram, né? O feijão. E a... E o frango pra eu fazer. Enquanto eu deixo passando aqui. Dá uma olhadinha aqui se descongelou, gente. Ah, o frango deu uma descongelada. Ele tá nessa tonalidade por conta da pimenta, tá, gente? Já tá temperado esse frango. O frango. Deixa eu ver se o feijão ia descongelou. Ai, que maravilha. Descongelou. Então agora vou fazer minha jantinha. Bem simples. Comer. Do que eu tô com fome. Bora lá, se Deus quiser. Olha, gente. Tô fazendo o feijão aqui no fundinho da panela. No fundinho não, né? Na panela que eu fiz o frango. E ele pega bem o gosto. E essa é a maneira que eu gosto de reutilizar o óleo, sabe? Então eu temperei o feijão aqui na panela que eu fritei o frango. E aí eu separei um pouquinho daquele óleo pra fazer o arroz. Eu vou fazer o arroz aqui. E também já fritei o frango aqui, ó. Coloquei nessa minha frigideira que saiu o cabo. Aí já tá quase terminando. E essa é a maneira que eu gosto de usar o óleo. Eu vou guardando pra eu temperar as coisas, né? Pra não jogar o óleo fora. Então eu vou terminar aqui minha comidinha. Esperar meu feijão ferver e fazer meu arrozinho. E já tá pronto. Ai, gente. Vou aproveitar que eu tô na cozinha. E vou falar pra vocês uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de cortar as frutas que eu gosto de fazer suco. E já deixar elas congeladas. Vou fazer isso aqui agora com abacaxi e com a manga. Vou cortar os pedacinhos deles e deixar no congelador. Que aí quando eu quiser fazer o suco, eu já tenho a fruta pronta, congeladinha lá. Que fica perfeito. Então é uma dica aí também pra quem ama suco natural, tá? Então é uma dica aí também pra quem ama suco natural, tá? Gente... Pensa no abacaxi doce, velho. Gente, esse abacaxi tá muito doce, muito maravilhoso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Terminei de descascar as frutas. Descasquei aqui o abacaxi, a manga. E aqui também eu tenho a casca do abacaxi, que eu gosto de fazer suco também. Quando eu vou fazer, eu misturo um pouquinho da casca e um pouquinho do abacaxi. E aí Tchau, tchau. Gente, é o seguinte, eu tava no computador até agora resolvendo as coisas, aí depois fui assistir vídeo no YouTube e já são 9 horas da noite. O que que acontece? Eu não vou lavar meu cabelo hoje, vou lavar ele amanhã de manhã. Como amanhã eu vou no cinema com a minha irmã e com a minha prima, né, eu já aproveito, eu embalo ali, já lavo meu cabelo e vou bonitona pro cinema. Bonitona. O que que eu vou fazer? Eu vou passar um óleo nesse meu cabelo aqui, fazer uma umectação nele e vou deixar ele agindo até amanhã. E, gente, é o seguinte, eu compartilhei esses dias com vocês uma coisa que tá na minha cabeça aqui, que eu tô pensando em fazer e resolvi conversar com vocês por aqui também pra saber o que vocês acham. O que que acontece? Eu tenho aqui em casa, gente, três câmeras. Um é essa aqui que eu tô gravando pra vocês, que é a Canon G7X, né, que eu uso ela pra gravar vlogs, enfim. E tenho também duas canals, duas canals, não sei como se pronuncia, que são aquelas canals semiprofissionais, são maiores. O que que acontece? Eu não tenho necessidade de ter três câmeras, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui rapidinho, deixa eu só limpar a minha mão. Devia ter mostrado antes de começar, né? Ó, essas minhas duas belezas maravilhosas, incríveis, que eu amo demais, as maiores conquistas da minha vida, são essas bebezinhas aqui, ó. Eu amo demais, gente, eu até me emociono. O que que acontece? Eu tenho essa aqui, que é a T5i, e tenho essa daqui, que é a T6i. Essa daqui é a anterior dessa. E, enfim, eu não tenho necessidade de ter três câmeras. E aí, o que que eu pensei? Deixa eu só mostrar pra vocês primeiro, antes de eu falar aqui, continuar a meditação, e falar com vocês o que que eu quero fazer. Essa daqui, ó, é a Canon EOS Rebel T5i, ela é maravilhosa. Tem a lente 18-55mm, o visorzinho, ela é maravilhosa pra tirar fotos, pra gravar, enfim. É uma câmera sensacional. E aí, continuando, qual que é a minha ideia, gente, que eu compartilhei com vocês lá no meu Instagram? Inclusive, se você não me segue, me segue lá, que você já sabe essas novidades tudo em primeira mão, tá bom? Eu tô pensando em fazer uma rifa dela. Sim, eu tô pensando em rifar essa câmera T5i, pra ver se eu consigo ganhar um dinheirinho, sabe? E também, na verdade, a minha principal ideia, porque se fosse só pra ganhar dinheiro, eu venderia e anunciaria no LX, no Mercado Livre, em qualquer lugar, enfim. A minha ideia, na verdade, é fazer uma rifa pra tentar que os meus seguidores realmente tentem ganhar, sabe? Que um dos meus seguidores possam ganhar uma câmera. Porque eu acredito que tem muitas, muitas pessoas aí que me seguem e que também gravam vídeos, né? E aí, essa é a minha ideia a princípio, fazer uma rifa virtual. Eu não achei ainda um site interessante pra fazer, e umas pessoas já me indicaram, porém, os sites que eu vi, a maioria, só fazem rifa com fundo, que tem, assim, um fim solidário, sabe? Que seja pra ajudar alguém, pelo que eu entendi. E, gente, uma pessoa me deu uma ideia, e aí, primeiramente, eu queria saber de vocês, né? O que vocês acham de fazer uma rifa virtual dessa câmera. E outra coisa é, como eu não achei site, assim, algum site confiável pra fazer rifa, eu tive a ideia, né? A partir de um comentário que eu recebi no meu direct, falando assim, pras pessoas depositarem o valor da rifa na minha conta, né? No caso, eu passaria o número da minha conta. E aí, eu faria o sorteio pelos comprovantes, entendeu? Ou eu imprimiria todos os comprovantes, ou eu faria o sorteio pelo e-mail, sabe? Eu criaria um e-mail específico, e aí as pessoas me mandariam o comprovante por lá, e eu sortearia um número, por exemplo. Ia lá no site, e sortearia o número 172. Eu ia contando e-mail por e-mail, 1, 2, 3, 4, 5, e aí seria o resultado. Ou eu imprimiria todos os comprovantes e faria ali pessoalmente. Então, eu quero muito saber a opinião de vocês, o que vocês acham, se vocês gostaram da ideia, se vocês participariam. A princípio, a minha ideia seria rifar no valor de 20 reais, porque não é um valor tão alto. E se não for muita gente que participar, eu não perder o lucro, né? Porque, imagina, só participo ali 15 pessoas, 20 pessoas, aí não vou ter o lucro da câmera, né? Ganharia bem mais vendendo. E quem sabe, com isso eu não consiga juntar um dinheirinho, pra mais pra frente, se Deus quiser, em nome de Jesus, eu dar entrada no meu apartamentinho. E ajudar vocês também, porque essa câmera é top demais, e quem ganhar vai ficar muito feliz assim como eu fiquei quando eu comprei ela. Bom dia, gente! Olha quem finalmente lavou esse cabelo, glória a Deus! Olha, lavadinho, limpinho. Vou mostrar pra vocês os produtos que eu usei. Usei esse meu óleo queridinho da vida, que é o óleo concentrado de macadâmia, da Ienza, que ele é um óleo bem levinho. E usei também essa manteiga ativadora de cachos, da Embeleze, da linha Novex Meus Cachos de Cinema. E usei também o Novex TNT Bomba. Esse aqui é um creme de tratamento, porém eu uso pra finalizar, tá? Então eu passei o óleo, eu vim com a misturinha desse creme e da manteiga. E aí fiz a minha finalização normalmente, já tem vários vídeos aí no canal. E eu confesso que eu tô curiosa pra ver como que ele vai ficar depois da chapinha. Eu usei a manteiga já pra dar um ativadinho nos cachos, ó. O cabelo tá bem brilhoso. Aproveitei pra fazer uma hidratação rapidinha no banheiro também. Usei o Novex Carvão Ativado. E, gente, eu vou deixar pra mostrar o resultado desse cabelo no próximo vlog. Porque eu preciso terminar de editar esse vídeo aqui que eu estou gravando agora. Pra eu postar ainda hoje. Porque hoje eu vou passar tarde fora, né? E eu, a minha prima e a minha irmã vamos ir no cinema. Assistir Homem-Aranha, que eu tô muito, muito ansiosa. E aí eu vou finalizar esse vlog por aqui, porque ele já tá bem grandinho, né? Então se vocês quiserem ver como que o meu cabelo ficou depois da chapinha, assistam o próximo vlog que eu vou mostrar certinho pra vocês, tá bom? Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no canal. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.